Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar como estão as minhas suculentas. Já adianto que esse vai ser um vídeo que ele vai ficar bem longo, porque tem muita coisa para mostrar, tem muita suculenta que aparece pouco aqui no canal que eu vou mostrar para vocês, tem algumas plantinhas diferentes também que eu quero mostrar. E eu resolvi fazer esse vídeo porque entramos no inverno, então eu vou gravar elas aqui no começo do inverno, e no final do inverno eu vou gravar, final do inverno, comecinho da primavera, eu vou gravar de novo para a gente comparar o que mudou, quem que cresceu, quem que ficou realmente em dormência, então acho que vai ser um vídeo bem legal. E já adianto que elas estão muito bonitas, muito bonitas, o outono fez muito bem para elas. Mas aqui já começou o inverno com chuva, vou mostrar aqui para vocês algumas que passaram a noite toda tomando chuva. Começa a sexta aqui, então vocês podem ver as suculentes aqui tudo cheinho de água no miolo. Essa sexta aqui eu deixo tomar chuva. Essa outra aqui também tomou bastante chuva a noite toda, aqui os miolinhos tudo cheio d'água. Sempre que eu vejo, eu tento tirar, assim, eu não gosto ainda de deixar os miolos tudo cheio d'água, porque eu já não uso fungicida, então eu prefiro não arriscar ali uma podridão de caule. Esse outro arranjo aqui, que foi o arranjo que eu fiz para ficar no tempo, está no tempo ainda. Algumas suculentas não se deram tão bem, como as Equeveria Black Prince, que tem só uns toquinhos dela ali. Mas essas outras, como a Perle, por exemplo, está bem bonita e gostou bastante. Está aqui tudo cheinho d'água também. Elas gostam bastante d'água, da chuva, quando chove elas ficam bem bonitas. E sempre que eu vejo, assim, elas com um miolo muito cheio, eu ainda dou uma assoprada ali, para ficar com o miolo mais sequinho. Outra que aqui fica no tempo, que toma sol e chuva aqui à vontade, é a minha Jade. Eu andei cortando ali, podando uns galhos dela, para ela ficar no formato mais de arvoreta, de arvorezinha. Mas ela fica na chuva também. Assim como esse vaso, que tem essas mudinhas suculentas aqui. Esse meu vaso de cedo, um burrito, também geralmente toma chuva, mas ele estava coberto dessa vez. Diferente do meu colar de rubi, que toma chuva a madrugada todinha. E ele fica com as folhas bem gordinhas, quando ele toma chuva. Ele está florido já faz muito tempo. Eu gosto bastante dessas florzinhas dele, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu já estranho quando eu não vejo ele com flor. Essa flor dele dura pouquinho, acho que ela abre uma vez ou duas vezes só, mas ele flore sempre. Aqui vocês podem ver essas folhinhas aqui, como já estão bem mais gordinhas do que outras. Ele estava tomando solzinho, aí ele fica com essas folhas bem magrinhas, mas com o tempo ele vai ficando gordinho. E falando em flor, eu vou mostrar pra vocês também algumas flores que estão abertas aqui. Como essa rosa, que está a coisa mais linda. Quando eu comprei ela, ela era meio laranja. Dessa vez ela abriu bem vermelhinha. Um laranja bem forte, quase vermelho. Ela tomou chuva também, está bem verdinha, bem bonitinha. Depois que tomou chuva... Aqui do lado eu tenho uma azaleia também, só que não tem flor por enquanto. E eu vou aproveitar e mostrar também aqui as orquídeas da minha mãe. Essas aqui são algumas falhanópsis. Estão aqui com algumas hastes, eu estou ansiosa pra ver qual a cor delas. E essas aqui, tenho aqui a chuva de ouro. A orquídea mais conhecida como chuva de ouro. Que está quase abrindo as florzinhas, ela sempre floresce nessa época do ano. E acredito que aí mais um dia ou dois ela já esteja aí com as flores todas abertas. Eu acho a coisa mais linda essas florzinhas amarelas dela. Agora algumas folhagens que eu tenho e que não aparecem muito. Essa aqui foi a pileia, que eu comprei não tem muito tempo. Ela começou a cair aquelas folhas mais velhas que veio com ela. E tenho também essa maranta aqui, que está cheia de brotinhos novos ali saindo. Ela que tem essa parte de trás da folha nesse tom de rosa bem escuro, bem bonita. Só está cheia de poeira. Mesmo aqui no frio, estando bem úmido, tem uma obra aqui perto de casa. Aí as plantinhas ficam tudo cheio de poeira, eu tenho que limpar sempre. Por aqui tem algumas novidades, como esse spoiler aqui nesse vasinho preto. Vamos ver se vocês adivinham o que que é. Mas eu quero mostrar esse vasinho aqui de barro com o meu pack fiton compactor suculenta diamante. Que eu tive que decapitar, aquele que eu comprei no garden. Já está aqui, firme e forte aqui no vasinho. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz uma modificação aqui no corredor. Eu coloquei esses dois caixotes aqui de feira deitado. Eu até tirei um caixote lá de trás, vocês vão perceber. E coloquei essa madeira assim, para virar tipo uma prateleira. Agora cabe mais planta aqui no corredor. E é aqui no corredor também que estão os caules decapitados daquelas suculentes que eu decapitei lá em janeiro. Como vocês podem ver aqui já tem muitas mudinhas. Já está quase na hora de tirar várias mudinhas. E é claro que eu vou filmar para vocês quando eu for tirar elas aí desses caules. Aqui estão os meus berçários, como de costume. Essas folhinhas aqui de pack fiton compactum. Outra suculenta diamante que eu acabei de mostrar para vocês. Está uma coisa mais fofa do mundo. E tem muitas outras mudinhas suculentas. Aqui no corredor também ficam os meus pendentes que não gostam tanto de sol. Como o colar de pérolas e o colar de golfinho. Que está crescendo bastante, só tenho que regar mais para eles ficarem mais gordinhos. E o meu coração emaranhado que está bem grande também. Comparado com quando eu comprei ele. Mas agora, voltando aqui para trás. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. É o meu sedum mirinai. Que eu estou achando ele tão gordinho. Que está até parecendo o graptopétalum medonzai. É que dá para comparar o tamanho dele. Com o tamanho aqui dos vasinhos. Por exemplo, esse que a Perlita é um vaso número 14. E ele está plantado aqui nesse isopor. Assim como o arranjinho que eu fiz de suculentas comuns. E ele se deu muito bem nesse isopor. Ele está muito bonito, muito gordinho. Só que ele cresce tanto que eu estou achando o meio dele feinho. Porque está sem espaço para crescer mais. Se eu tivesse um vaso maior para plantar ele. Ele já estaria muito maior, sem dúvidas. Ele é uma suculenta que ele toma de conta. Agora, começando aqui nas suculentas. Esse vasinho aqui do canto. A minha crassa lovata gollum. A minha orelha track. E ela está bem bonitinha, bem colorida. Depois que eu troquei o substrato dela. Aqui do lado dele eu tenho a minha quevelha perle. Que está aqui com o caule bem comprido. Aqui as perles sempre ficam com o caule comprido assim. Porque elas costumam secar bastante folha embaixo. Mas não vou decapitar ela tão cedo. Do lado tenho aqui o meu vasinho de Lovely Rose. E essas mudinhas que eu fiz por folha. Que estão uma coisa mais fofa. Aqui eu tenho a quevelha nodulosa. Que eu acho que vai florir de novo. O vasinho aqui com pacifito, um doutor Cornelius. Algumas mudinhas. Eu perdi a minha maior. Mas eu fiz essas mudinhas por folha. Mas estão demorando pra crescer. E a minha quevelha preta em pink. Que eu falei que ia esperar um pouquinho. Pra decapitar ela. Mas tô morrendo de dó. Porque ela tá muito linda. Mais um spoiler de um vídeo. Que é esse vasinho aqui. Que é a da velha Holly. E começando aqui embaixo. Eu tenho três mini jardineiras. Eu adoro esse vasinho desse tamanho. Essa mudinha de CD Vera Letizia. Eu perdi as minhas maiores. Mas essa aqui tá ficando bem bonitinha. E as prolíficas. Que estão bem bonitas também. Nessa época elas tão com frio. Elas tão ficando com as pontinhas bem rosinhas. E do lado aqui eu tenho a Chaviana. A Angel. A minha CD Vera Blue Mist. Que tá bem grande. Com as folhas bem gordinhas. E aqui a minha. A Equiveria Christian Ryan. Essa minha Equiveria Dorn. Eu tô apaixonada por como ela tá. Na câmera ela tá rosa. Mas não aparece o quão rosa ela tá. E eu olho pra ela. E fico apaixonada por essas bordinhas dela. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Tem cara de suculenta cara. Mas ela foi baratinha no Garden. Eu comprei ela. Fazem quase dois anos. Foi bem baratinha mesmo. Aqui eu tenho o vasinho da minha mudinha de Equiveria Chaviana. Que tá quase na hora de trocar de vaso. E aqui o meu Graptopetalum Super Boom. Que aqui eu não sei se ele vai florir. Ou se são duas mudas. Eu acredito que sejam duas mudas. E ele tá bem bonito também. Aqui do lado tem o meu Aeon Castelo Paivai. Que eu troquei o substrato. Aqui eu tenho a minha Crassula Capitela Campfire. Que tá ficando bem vermelhinha. Agora com frio. E eu tenho aqui esse vasinho. Que eu fiz só com as mudinhas de Graptoveria Debe. Que eu tinha plantado na cesta. Mas eu achei que elas não estavam se desenvolvendo. Então eu plantei elas aqui nesse vaso verde. E eu tô percebendo que elas estão ficando bem bonitas agora nessa época. Tão crescendo bastante. Tá enchendo bem esse vaso. Graptoveria Debe é muito bom. De fazer muda por folha. Vocês podem ver que até as folhinhas menorzinhas. Que tem aqui nesse vaso. Tão brotando. Então acho que logo logo esse vaso vai tá cheio, cheio. Aqui tem essa cesta. Que as suculentas estão bem bonitas também. Como aqui eu tenho essa Echevera Chihuahuensis. Que foi a que eu decapitei. Tem aqui essa Echeveria Mayala. Que tá com haste floral também. E essa opalina que tá lindona. Assim como essa Echeveria Pulidones. Que eu acho a coisa mais fofa também. Mas confesso que eu quero tirá-las dessa cesta. Porque como aqui agora vai chover bastante. Eu tô com medo de apodrecer. Voltando agora pros caixotes aqui pra bancada de pallet. Tem aqui essa Mamilaria Prolífica. Que passa o ano todo praticamente florida. Aqui nesse cantinho tem as cápsulas de semente dela. Que eu vou jogando ali pra ir nascendo. Do lado tem a jardineira. Que eu troquei o substrato aqui no canal. As suculentas estão bem bonitinhas aqui desse vaso. Aqui eu tenho a Echeveria Lola. A Echeveria Gilva. A Subciclis. Black Prince. E a Norma aqui que tava feinha. E o que eu quero mostrar pra vocês dessa jardineira. É que a Echeveria Norma. Mesmo feinha do jeito que ela tava. Ela tá se recuperando. E me parece que ela vai soltar duas hastes florais. Aqui em cima tem o meu vasinho de Echeveria Sitifukumiyama. Que tá com esses brotinhos aqui. É a coisa mais fofa. Eu achei essa Echeveria muito linda. Essas pontinhas dela tá ficando mais rosa ainda. Agora no frio. E ela tá enorme. Ela tá tortinha no vaso. Mas já tá quase alcançando a borda do vaso. Aqui em cima tem algumas branquinhas. Que eu deixo mais perto. Pra evitar de aparecer uma marca de dedo ali. Então eu já sei que quando eu tiver que mexer pra esse lado. Eu tenho que ter mais cuidado. É que do lado da Topsy Turve. Eu tenho a Calha Argentia. Que também tá bem bonita. Tá sem nenhuma marca de dedo ainda. Tem a Crispate Beauty. Que também tem bastante pruína. E do lado tem a minha Echeveria Gila. Que se tem uma suculenta que não tá em dormência. É ela. Eu tô notando que ela tá crescendo muito ultimamente. Agora nessa época mais fria. Ela tá se desenvolvendo bastante. Agora eu acho que ela vai engatar e vai crescer. Eu andei tirando algumas folhas dela pra tentar fazer muda por folha. Mas agora eu sosseguei. E ela tá com essa etiqueta aqui de 4 reais, gente. Mas é porque eu reutilizei esse vasinho. Esse vasinho aqui era um vaso de tomate cereja. E ela foi bem distante de 4 reais. Mas ela tá lindona. Aqui do lado eu tenho a minha Echeveria Madiba. Que tá com as cores lindas também. Tá menorzinha porque eu tirei muita folha dela. Mas tá lindona. Tá com as pontinhas bem rosinhas agora do frio. E aqui é a Echeveria Dionysus. Que é uma obra de arte. Eu acho linda. Essa suculenta ela tá bem grandona também. Se comparar com quando eu comprei ela. E ela tá aqui firme e forte. Aqui parte delas também fica esse vasinho. De Cedeveria Blue Mist. Que eu fiz por folha. Tem até algumas folhinhas aqui menores brotando. Essa daqui é a mesma dessa grandona aqui desse vaso. E ela é muito fácil de fazer muda por folha. E ela cresce bem mais rápido do que o Pac-Fitum Dr. Cornelius. Que eu mostrei pra vocês. Aqui também tem essa suculenta. Que tá precisando de um vasinho novo. Que é a Sinocrassula Dense Rosolata. Eu tive que decapitar uma cabeça dela que acabou apodrecendo. Deu esse tanto de mudinha. Ela brota muito fácil por folha. E é uma suculenta bem diferente. E aqui tem o mais spoiler de um vídeo que eu tô gravando. Mas olha só essa Echeveria Peach Pride. Minha que eu comprei bem pequenininha também. Junto com a Echeveria Gila. E olha o tamanho que ela tá. Uma que tá se desenvolvendo bem também essa época. É a minha patinha de urso. Tá aqui bem gordinha. Com as folhinhas bem durinhas. E crescendo bem. Quase desisti de cuidar da patinha de urso. Pensei que não ia pra frente. Mas agora tá indo. Aqui eu tenho mais uma Echeveria Mayala em Florida. E aqui tem os meus potinhos número 6. Estão bem bonitos também. Já tenho outras suculentas aqui precisando plantar no potinho número 6. Mas eu tô sem vasinho. E aquele buraco ali que tá faltando no começo. É onde tava esse vasinho aqui da minha mudinha de Echeveria Lola. Vou até botar ela aqui no lugar. E elas tão bem bonitas. Bem coloridinhas nessa época também. Essa muda aqui de Echeveria City Fukumi Amo. Tá a coisa mais linda do mundo. E até as mudinhas assim de vaso número 6. Elas tão bem coloridinhas nessa época. Aqui eu tenho mais um spoiler de um vídeo com essa aqui no canal. Aqui eu tenho a minha Echeveria Diva. Que tá precisando de um vasinho novo também. Se recuperou bem. Tá ficando aqui com a pruína bonitinha. E aqui junto dela tem mais algumas que tem pruína. Como essa Echeveria Kubikfrost. Quem lembra aí que quando eu comprei eu deixei ela cair no chão. E a coitada ficou quase sem folhas. Olha como ela já tá bonitinha. Só tenho que mudar depois ela pra um vaso maior. E aqui perto delas também fica a minha Paquiveria Powder Puff. Ou Paquiveria Exotic. Que tá bem bonitinha também. Já fiz algumas mudas dela por folha. E ela tá ficando com meio com a pruína bem bonita. Aqui eu tenho o arranjo que eu fiz aqui no isopor também. Bem coloridas as suculentas. Elas tão com a coloração muito bonita. E agora é só esperar elas se desenvolverem aqui nesse isopor. Eu gostei muito dessa ideia. Que dá pra vocês verem a profundidade que ela é. E vamos ver se elas vão gostar desse isopor. Assim como se é do Mirinai. Que vocês viram que tá lindo. E aqui é a minha Paquiveria Gilva. Que nunca mais apareceu aqui. Mas olha só que coisa mais linda essa haste floral dela. É a primeira vez que ela floresce aqui comigo. Eu tô assim bobo bobo com essas flores. Muito lindas. Eu amo quando as minhas suculentas florescem. Aqui eu tenho mais algumas mudinhas de vasinho número 6. Uma que tá me chamando muita atenção. Essa aqui é a Véria Glória. A Glorinha. Ela tá a coisa mais fofa. E essa aqui é a minha Véria Glória. Mãe dessa daqui. Essa é a mudinha que é feita por folha. E eu tô achando que a Glorinha já tá quase maior do que a Glória. Aqui nessa bandeja eu tenho outras mudinhas. Como a da Véria Peach Pride. Também que eu fiz por folha. Aqui várias mudinhas da Véria Dust Rose. E o Cubic Frost é o que mais tem aqui nessa bandeja. E agora pra mostrar que nem tudo são flores. Eu quero mostrar aqui esse meu cacto aqui. Varia gato maravilhoso. Que ele tava aqui lindão. Eu sempre olhava assim ali a parte assim da frente. A coisa mais linda. Ficava babando. Eu olhava assim de cima também. Não via nada de errado. Até que esses dias eu peguei ele na mão. E quando eu virei. Eu me deparei com essa cena. Branco, branco de coxonilha. As coxonilhas são tão espertas que elas ficaram ali só na parte que eu não conseguia ver. Que tava ali virado pra parede. Já comprei aqui um inseticida. Que até uma inscrita Fabiana aqui me recomendou. Já comprei pra... E aí vou testar. E aí já me conta se vocês querem ver. Como que eu vou resolver isso nele. Mas por enquanto eu tô deixando ele aqui afastado das minhas outras suculentas. E falando em suculenta. Eu tenho aqui essa suculenta nova que eu comprei no mercado. No dia que eu fui comprar o inseticida. Pra me acabar com as coxonilhas. E já me ajudem na identificação. Se vocês souberem. Eu achei por um instante que podia ser até... Mais mudinhas repetidas de CD Vera My Allen. Colocando elas assim uma do lado da outra. É nítido que não é. Então eu tô suspeitando ser ou sedum trelesi. Ou colar de princesa. Bom gente. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem comprido. Mostrando bastante aqui as minhas suculentas. Me conta o que vocês acharam desse vídeo assim bem mais longo. Se vocês gostam. Comenta aqui também o que você mais gostou de ver nesse vídeo. Qual suculenta que chamou mais atenção. Ou qual folhagem que eu também mostrei nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal também. Se você ainda não foi inscrito. Tem vídeo aqui novo toda segunda, quarta e sexta. Às 19h30. Espero poder voltar com essas suculentas aqui. Mais lindas, mais coloridas ainda. No final do inverno. Esse foi o vídeo de hoje. E te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.